Um mês após fazer a harmonização facial, o ator Stênio Garcia foi internado no hospital no último sábado, com infecção generalizada no sangue causada por uma bactéria. A esposa do ator publicou em suas redes sociais uma atualização sobre o estado de saúde do marido, passando para informar que Stênio se encontra melhor. A inflamação maior está na coluna como já havia sido falado devido ao pinçamento do nervo, informou Marilene. Segundo a atriz, a harmonização feita por Stênio não tem relação nenhuma com o quadro de infecção que o ator está passando.